Olá! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. O vídeo de hoje é um vídeo, assim, bastante importante, mas que muita gente não sabe que é importante. Deu pra entender mais ou menos? É sobre o primer, e inclusive um dos debates nossos aqui sobre esse primer é o primer da Vult. Eu estava fuçando alguns tutoriais na internet, onde muitas pessoas estavam usando o primer da Vult, só que de maneira errada. Ele causava um esfarelamento na pele. Esfarelamento, digamos assim? Tá certo? Muitas pessoas quando começam a passar esse primer, esse daqui é o primer da Vult que eu estou usando. Vocês conseguem ver que está acabando já ele. Eu gosto bastante dele. Então se você quer saber mais informações sobre o primer, quanto ele é importante para a nossa pele, como ele deixa a pele mais bonita e como passar de maneira correta, já vê aqui embaixo. Clique em se inscrever no canal para não perder mais nada e ficar por dentro de tudo. E já deixa aquele gostei nesse vídeo e bora aprender como passar o primer de maneira certa. Calma, não se preocupe. Eu não sei se você tem a mesma pele que eu, mas eu tenho uma pele que é assim, gente. Qualquer coisa que eu passe no meu rosto começa a craquelar. E com o tempo eu fui aprendendo que a minha pele não era igual das pessoas na internet. A maioria elas passam os produtos assim, né? Pegue, faz assim, passa o dedo. E não. Eu percebi que meu tipo de pele é um tipo de pele onde tem que ter mais cuidado. Eu não posso simplesmente esfregar o rosto todo. Eu penso assim agora, né? Antigamente eu tentava fazer dessa forma que eu olhava na internet, só que nunca dava certo. Eu comecei a fazer com cuidado. Então imagine que a sua pele custa milhões de reais e você tem que ter cuidado para passar os produtos nela. Para não estragar esse um milhão de reais que você tem no rosto, né? Eu aprendi que o primer da Vult não adianta você ficar passando assim. Ele é um produto que seca super rápido. Se você passar aqui, aqui e aqui, o tempo que você já está passando aqui, ele já está secando aqui e está secando aqui. Quando você for espalhar, é muito complicado, porque ele já vai estar seco no lugar. Você vai puxar ele e ele não vai vir. Então o que eu recomendo? Você pega, aqui está o produto, passa um pouquinho no seu dedo. Não é necessário passar primer no rosto todo. Muitas pessoas têm essa dúvida. Você vai analisar primeiro o seu rosto. Às vezes a pessoa que está passando primer na testa, no vídeo mostrando para vocês, vocês não precisam. Por quê? Vocês não têm linha de expressão marcada, você não tem poros abertos. Então, assim, não é necessário gastar todo o produto no rosto todo. Eu, como eu já conheço o meu rosto, eu sei o quê? Que nessa região do nariz, onde eu tenho bastante poros dilatados, e aqui na bochecha, nessa região, eu posso passar o primer. E aqui, bem no centro também da testa, eu posso passar o primer, porque eu tenho bastante poro aqui nessa região. Caso você tenha poros em outros lugares, você pode passar tranquilamente. Ou se você quiser passar no rosto todo, você também pode, pode passar tudo. Mas eu recomendo que você passe aonde o seu rosto precisa. Ah, já ia me esquecendo. Se você tem sequelas de acne, você também pode depositar esse primer. Ele vai ajudar a dar uma nivelada nessa marca, e vai deixar a pele mais uniforme na hora que você for passar a sua base. Agora, vamos aprender como passar esse primer de uma maneira super fácil. Você vai pegar, colocou aqui, depositei, tá vendo? Eu deposito, depositei no rosto todo. Agora, o que eu vou fazer? Com o calor do dedo, eu vou apertando na pele, até que minha pele absorva todo esse primer. Eu não vou espalhar, eu vou depositando. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Mas vai ficar mil vezes melhor. Ele fica um pouquinho esbranquiçado, mas quando você vai passar a sua base, ele some. Ele não atrapalha no resultado final. Vai dando batidinhas. Mas eu nunca vou apertando e espalhando. É batidinhas. E ele vai entrando diretamente nos nossos poros. Que é justamente isso que nós queremos na maquiagem. Eu tenho bastante linha de expressão aqui. Acumula bastante maquiagem. Então eu venho pro primer, vou dando batidinhas nessa região aqui. Porque esse primer da Vult, além de minimizar os nossos poros, ele também ajuda nessas linhas de expressão que fica, tipo, Marcada. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês, pra vocês verem mais de perto. Eu só passei nessa região. Pra vocês verem que não craquelou, que o corretivo tá incrível. Então você deve estar se perguntando, pra que que serve o primer? O primer serve pra fixar mais a nossa maquiagem, pra segurar a oleosidade da pele. Então dependendo do evento que você vai ter, eu recomendo que você use ele antes da sua base. Passe dessa forma que eu estou passando. Ele vai ajudar a segurar todo aquele óleo. Não vai craquelar com rapidez a sua pele. Eu achei que ele realmente ficou muito bom na minha pele. Pra quem não sabe, a minha pele é completamente oleosa. Parece que eu peguei, tipo, óleo lisa e afoguei o meu rosto de tão oleoso que ele é. Ele segurou super bem essa oleosidade e fez a minha maquiagem durar a festa toda. Eu costumo dizer que o primer é como se fosse uma argamassa transparente, digamos assim. É como se fosse uma base, debaixo da sua base, porém ela é transparente. Então ela deixa a sua pele completamente nivelada e faz essa maquiagem durar mais. É como se fosse uma barreira pra essa oleosidade, pra essas linhas de expressão, pra esses poros dilatados fiquem aparentes, entendeu? Ele meio que segura tudo, porém de uma forma transparente. Depois que eu passei o primer, eu passo a mão no rosto, eu sinto o rosto como se tivesse uma película no rosto, sabe? Meio que um silicone. Ele fica... não fica completamente seco, tá? Sua pele, ela fica mais hidratada, digamos assim. Porque esse primer da Vult, ele é hidratante. Mas não é aquele hidratante que, por exemplo, eu que tenho a pele oleosa, fico me incomodando, tipo, cebozo, sabe? Não, é um hidratante que quando você passa a mão no rosto, você sente. Mas você olha, você não vê nenhum brilho. Ele fica completamente assim, desse jeito que vocês estão vendo na câmera. Provavelmente, não sei se dá pra ver aí na câmera, mas vai aparecer os pontos onde eu passei mais branco. Normal ele ficar um pouquinho mais branco, mas não interfere na cor final da sua base. Eu antigamente achava que não, que era coisa boba, ter que passar primer, ter que preparar a pele. Mas com o tempo fui percebendo que é realmente necessário. Eu vi o rosto das mulheres, dos homens, à noite, aquela pele intacta. Aí eu olhava pra mim no espelho, aquela pele craquelada. Eu falava, gente, não, por que comigo? E aí eu fui entendendo que tem tudo um cuidado antes disso, né? Antes de passar a base, antes de ficar com aquela pele bonita. Inclusive, eu posso até gravar um vídeo aqui no canal pra vocês, ensinando os cuidados antes de passar a maquiagem. A gente tem que cuidar do rosto antes, pra que o nosso rosto fique preparado pra receber essa base, esse produto, e que ele segure a festa toda, sem ficar aquele aspecto feio, né? Que dá aquela vontade de lavar o rosto na balada. Então se você quer que eu grave um vídeo de todos os cuidados, antes de passar essas maquiagens, antes de sair com a pele maravilhosa, já vem aqui embaixo, clique em gostei. E nos comentários, coloquem que você quer esse vídeo. E eu queria saber muito se você já usava primer antes desse vídeo, se você já usava. Me conte aqui o que ele mudava na sua vida, ou se não mudava nada, ou se... Então se você já gostou desse vídeo, já vem aqui embaixo, clique em gostei. Lembrando que minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo, como de costume, aonde a gente fica mais perto, tem aquele contato super gostoso. Principalmente no store do Instagram, aonde a gente fica praticamente 24 horas por dia, junto, coladinho, grudado, ali ó, bem grude. Então já me sigam lá nas redes sociais. Se você não for inscrito no meu canal, não tem problema. Já vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque senão você não vai receber nenhuma notificação. Não adianta só se inscrever, tem que ativar esse sininho. Porque quando eu posto, você recebe em primeira mão, e aí você já consegue ser um dos primeiros a assistir, e receber o meu conteúdo. Porque muitas vezes a pessoa só se inscreve no canal, e ela não recebe o vídeo. Você tá inscrito no canal, fez mais um número lá, só que ela não tá aprendendo nada, porque não tá chegando notificação com o conteúdo. Se tiver pelo celular, não tem problema. Espero acabar esse vídeo. Vai aparecer uma tela preta, com uma foto minha no meio. É só clicar em cima. Já vai estar inscrito no canal. Não vai perder mais nada. E vai ficar por dentro de tudo. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima.